Olá, boa tarde. Hoje é dia de fazermos um update aos indícios europeus. Vamos começar aqui pelo DAX. Durante a semana passada eu tinha deixado uma indicação ascendente de curto prazo no DAX devido à evolução no gráfico horário, mas ainda assim, no médio e longo prazo, uma indicação negativa porque tivemos a quebra em baixa do importante suporte. Acabo por confirmar esta rapidez ascendente, ou pelo menos uma continuação de reação, movimento ascendente de curto prazo no DAX, muito impulsionado pelo gráfico diário. Repare-se, nós tínhamos aqui inicialmente um pequeno fundo em V, eventualmente poderíamos considerá-lo como um head and shoulders. Tivemos um movimento ascendente e neste momento temos um grande head and shoulders bottom que estará, possivelmente, a originar, a potenciar uma grande reação, uma reação que pode durar mais do que duas, três semanas, eventualmente. Poderíamos, inclusive, ter aqui um movimento de teste à zona dos 9300, 9400 pontos, muito em breve. Para que isso aconteça, basta que continuemos, ou pelo menos, é fundamental que continuemos com o movimento ascendente, máximos e mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior. Repare-se, neste caso em concreto, tínhamos aqui, na formação, na base da formação do head and shoulders bottom, tivemos aqui uma linha de tendência ascendente, já com três toques válidos, que quebrou o quarto toque. Tivemos aqui um reteste, já durante o dia de hoje, tivemos aqui um reteste a esta linha de tendência quebrada e o movimento descendente depois, que acabou por, de certa forma, pelo menos para já, aliviar um pouco desta subida, o que acaba por ser salutar e acaba por ser uma boa referência em termos de negociação, caso este movimento consiga quebrar em alta o anterior máximo relativo, que neste momento está aqui situado na zona dos 9100 pontos, mais coisa, menos coisa. Ora, eu pessoalmente tinha... estou longo no DAX, estou longo desde aqui, desde a quebra em alta dos 8650 pontos, mais coisa, menos coisa, quando ativou aqui este mini head and shoulders bottom, depois acabei por reforçar a minha posição na quebra em alta do grande head and shoulders bottom, fazendo aqui um preço médio na ordem dos 8810 pontos. Neste momento tenho já o stop muito próximo do break-even, o que acaba por ser muito interessante para mim, muito importante, como é óbvio. Acaba... eu tinha passado aqui para esta zona deste mínimo relativo, mas não estava muito confortável com esta zona. acabou por conseguir resistir a este ímpeto descendente, apesar de, tecnicamente, o mais correto ter sido deixar aqui o stop mais nesta zona descendente, mas também como estava longo em outros índices, consegui fazer esse contrabalanço e deixar um stop um pouco mais arriscado aqui no DAX. Neste momento, se tivermos a quebra em alta deste máximo relativo, ali sim podemos passar com toda a segurança o stop para esta zona e deixá-lo, neste caso, e no meu caso em concreto, passá-lo para o break-even, porque, de facto, temos uma situação de estabilização da cotação e um sinal muito positivo de que as coisas vão no bom caminho. Se se confirmar que esta quebra desta linha de tendência significa um eventual término do movimento ascendente, aí sim as coisas ficam complicadas. Podemos perfeitamente ter isto, pelo menos, se calhar até nem virmos até aqui ao máximo relativo, mas termos aqui uma retração e depois, ou, aliás, uma expansão e depois uma retração abaixo deste mínimo relativo. Isto significaria o fim definitivo deste movimento ascendente. O que eu acredito que vai acontecer é que tenhamos a quebra em alta deste máximo relativo e depois venhamos cá abaixo fazer um novo mínimo relativo superior a este ponto em concreto. Veremos para já, de facto, o DAX está bem posicionado e, por isso, vou manter aqui a indicação de curto prazo ascendente, porque, para já, tudo indica que este movimento irá continuar. No que diz respeito ao CAC, de forma muito semelhante, tinha deixado também a indicação de curto prazo ascendente, média e longo prazo continuação do descendente após quebra em baixa desta importante zona de suporte. Tudo igual. Tal como no DAX, temos aqui uma importante referência, que é aqui a zona dos 3.950 pontos. Neste momento, tal e qual como no DAX, este mínimo relativo acaba por ser fraquinho para o considerarmos como uma referência de negociação. Eu tinha uma posição longa também no CAC, tinha comprado, ainda está aqui a seta de compra, tinha deixado aqui uma indicação de compra, acabei por liquidá-la aqui durante o dia 2, muito próximo da zona de projeção, porque, de facto, uma vez mais, como estava com várias posições abertas, consegui fazer uma gestão intermédia do risco e, de certa forma, também liquidar algumas posições, trancar lucros, para o caso de estarmos a assistir a uma reversão deste movimento ascendente. Para já no CAC, então, exatamente como no DAX, aqui eu acabei por apenas considerar este movimento interior, porque, como se vê, não há um Eden Shoulders, claro, como no DAX, neste caso em concreto. Da mesma forma, esta grande referência de negociação para, ou em termos de resistência, teremos aqui a zona dos 4.180 pontos, mais coisa, menos coisa, a ser quebrada em alta, temos a continuação salutar do movimento ascendente, até pode, inclusive, ser aproveitada para fazer reforços de posição, apesar de já ser algo perigoso nesta fase do campeonato, que nos aproximamos, aqui da zona ainda estamos algo longe, mas, de certa forma, estamos muito mais próximos da zona de máximos relativos e, por isso, acaba por ser mais arriscado do ponto de vista da relação risk-reward e um pouco mais perigoso. Por este motivo, então, e enquanto não tivermos uma quebra desta sequência de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior, vou também, aqui no CAC, deixar a indicação de curto prazo ascendente, mas, a de médio e longo prazo descendente, até que tenhamos, pelo menos, a quebra em alta dos 4.500 pontos. Já no IBEX, no IBEX, no curto prazo, aliás, começando aqui pelo longo prazo, tinha deixado aqui uma indicação de neutralidade, tanto no curto prazo como no médio e longo prazo, porque tinha grandes dúvidas relativamente à força reativa do IBEX, à quebra em alta desta resistência, que, se se recordam, tinha significado a sua quebra em baixa, uma ativação deste duplo topo. Esta ativação do duplo topo continua em cima da mesa, repare-se, o volume tem vindo a decrescer significativamente no IBEX, mas o que é certo é que o IBEX tem vindo à boleia dos restantes índices, ativou também aqui um movimento de reversão de curto prazo e, inclusive, já atingiu, durante o dia de hoje, a projeção deste movimento. Por acaso, o IBEX não estava negociado, porque era de todos os índices europeus, aquele em que eu tinha mais dúvidas em relação à sua capacidade de reação no curto prazo, mas, neste momento, temos aqui o IBEX, um movimento ascendente, tal e igual como os restantes índices, e, provavelmente, vai continuar à boleia deles. Ainda assim, repare-se que é um movimento ascendente muito mais lateralizado do que o do DAX e do do CAC, que estão muito mais apiculados. Para já, então, médio e longo prazo, mantenho grandes dúvidas. Vou-lhe deixar para já aqui, pelo menos, o benefício da dúvida, não lhe vou dar já o cartão vermelho, porque podemos ter uma reação que ultrapassa aqui esta zona e porque, de facto, ainda não tivemos uma confirmação da inversão de tendência no curto prazo, para já, enfim. Então, lhe posso deixar aqui uma indicação de neutralidade ascendente, porque, à semelhança dos restantes índices, tem aqui um trend ascendente de curto prazo, mas com grande precaução, porque, de facto, as coisas não estão fáceis. Em relação ao PCI-20, para terminar aqui os índices europeus, curto e médio prazo, aliás, curto prazo, antes de mais, tinha deixado uma indicação ascendente com algumas dúvidas, dado o perfil depressivo do PCI-20 nos últimos meses. Tem-se verificado também isso. Também o PCI-20 tem ido à boleia dos restantes movimentos. A PT também tem, de certa forma, ajudado, porque tem aliviado algumas das... a sua força de queda das últimas semanas. E, neste momento, no curto prazo, no PCI-20, também, à semelhança dos restantes índices, vou manter a expectativa ascendente, mas deixar aqui um ponto de interrogação, porque, de facto, é preciso ter alguma precaução. No médio e longo prazo, nada a dizer, enquanto não tivermos a quebra em alta dos 6.100 pontos, que, para já, são a grande referência para o PCI-20, nada a dizer, continuo bastante negativista no PCI-20. Bem, em relação aos índices europeus é, então, tudo. Obrigado e bom dia.